Você se acha tão esperto Acha que eu não posso ver Acha que eu não tenho acesso Ao pior de ser você Pois saiba que eu estou te vendo Quer me amarrar sem se prender E alimenta o meu querer Pra de repente desaparecer Saiba que eu estou te vendo Sei da sua intenção Quer morar na minha casa Quero o monopólio do meu coração Vai sumir só pra se entreter Quando decide esquecer E já não quer saber De nós Não, nunca será fácil te amar Ter que ir querendo ficar Te amar Não, nunca será fácil te amar Ter que ir querendo ficar Te amar Você não sabe o que quer Me chama, me olha e me põe na boca Não conhece mais inteligente Mas toda semana me chama de louca Me faz crer que eu sou linda, bem natural Mas curte demais essas minhas ditadas Segue comenta de comercial Sou brasileira Sou neta de índia Aqui tu não mexe Comigo não brinca Tentei te amar Tentei cuidar Mas vou com a saudade que mora no peito Eu levo esse amor que não vai se acabar Saiba que eu estou te vendo Sei da sua intenção Quero morar na minha casa Quero o monopólio do meu coração Mas sumir só pra se entreter Quando decide esquecer E já não quer saber De nós Não, nunca será fácil te amar Ter que ir querendo ficar Te amar Não, nunca será fácil te amar Ter que ir querendo ficar Te amar Te amar